Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Edmundol e a Denise informativo, cartões me desviagem, cartões, seis coisas que você precisa saber sobre cartões americanos, Gabriel Dias, no Brasil temos excelentes cartões de crédito, mas a grande verdade é que os bancos, emissores poderiam melhorar muito mais, uma alternativa que está tornando-se cada vez mais comum é solicitar um cartão de crédito americano, fiz esse texto para te ajudar com dúvidas mais comuns, que pergunta todos os dias, eu não sei como fazer isso, você não precisa ter o Social Security Number, o Social Security Number é equivalente ao nosso cadastro de pessoa física, para pedir um cartão de crédito americano você não precisa necessariamente do NSSN, é possível solicitar o individualmente Taxpayer Identificação Number, mesmo sem ser residente nos Estados Unidos, o ITIN é um instituto para que as declarações e pagamentos de impostos das pessoas que não possuem SSN possam ser processadas e contabilizadas, a função do item é permitir que estrangeiros possam declarar impostos de renda como pessoa física, além disso você vai conseguir solicitar cartões de crédito, importante é o ITIN não ajuda a tão pouco prejudicar na solicitação de vista americano né, dois, você não precisa comprovar renda, no Brasil a grande maioria dos bancos exige comprovantes de renda para solicitar cartões, mas há exceções, nos Estados Unidos você vai precisar enviar comprovantes a regra clara com o ITIN você começa a criar o seu histórico de crédito no mercado americano e vai começar com os cartões mais simples para ir melhorando a sua nota depois vai mudando para os cartões melhores, 3 você não precisa morar nos Estados Unidos, o ITIN é um processo, o ITIN é um processo que não exige que você mora nos Estados Unidos você vai fornecer os seus dados do Brasil durante a solicitação vai precisar de um endereço nos Estados Unidos que pode ser um amigo conhecido ou familiares você também pode assinar gratuitamente um endereço através de empresas que prestem serviço é bem difícil né, 4 você vai precisar de um telefone americano, não vai ficando mais difícil, você vai assinar um número americano para SMS e para realizar ligações caso precise esse é um serviço simples e barato que ajuda o processo para a solicitação do cartão, 5 você vai ganhar milhas grátis, o mercado americano é bem agressivo na oferta de cartões oferecendo bônus de boas vindas já imaginou ser aprovado e ganhar 150 mil milhas isso é totalmente possível o valor dessas milhas equivalente a 10 mil 6 6 se você tem um americano 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 com amex pode facilitar a obtenção de cartões da marca nos Estados Unidos proporcionando um caminho mais suave na construção do seu crédito americano quando estiver difícil, é muito complicado. Eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, ela está 12 de 24,90. Eu deixo o link do MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. A máquina do PagSeguro, ela está com 65% desconto, ela está 12 de 24,90. Aproveite um bom momento de comprar. A máquina fica fininha, bateria de 3 dias, é excelente. Eu realmente, eu só tenho elogios. E deixo o link da máquina MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Essa máquina, ela está por R$ 259,00 no meu link. Você pode passar lá também 12 vezes. Ainda ganha um kit QR Codec de R$ 50,00. Esse kit custa. E a máquina é excelente, tá? Pode comprar com vocês, não se arrepende. E eu agradeço a todo mundo por comprar a máquina nos meus links. Quando você compra a máquina, aponte. Ah, também está no mesmo link, tá? Porque nesse link do MercadoPago, você pode comprar tanto as Mates como as outras máquinas. E eu agradeço a todos que compram as máquinas no meu link. Quando você compra, ajuda o canal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. E veja os comerciais para ajudar o canal. E veja os comerciais para ajudar o canal. E veja os comerciais para ajudar o canal. E veja os comerciais para ajudar o canal.